E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia importante aí e de última hora também, tá bom? Olha só, nome de Gilberto Gil é dado hoje, envolve a pessoa dele, o nome dele. Vejam só, o nosso amado cantor Gilberto Gil anuncia uma difícil perda e todos ficam em oração. Vejam só, infelizmente aí, Gilberto Gil usou as redes sociais para homenagear a irmã caçula, Gildina, ela mesmo. Ela que é irmã de Gilberto Gil e morreu aos 79 anos de idade. Pois é, ela que morreu aí nesse último domingo. A notícia foi confirmada pela equipe do cantor nas redes sociais. Ela é a caçula e tinha 79 anos de idade e estava na Bahia. A causa da morte ainda não foi divulgada. Olha só pessoal, uma notícia de última hora aí, uma informação super importante, tá bom? É com pesar aí que a gente vem trazer essa triste notícia. Deixe aí sua mensagem de apoio a amigos e familiares, tá bom? Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau!